A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz O fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Participe conosco. Ligue para 3386 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua, Emmanuel. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve e toda vez que não formos sinceros é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa nos círculos da experiência e do conhecimento. Estamos começando o nosso programa entrevistando Ricardo Gomes da Costa nosso querido amigo Ricardo Sardinha cantor, compositor, músico e palestrante hoje falará sobre atividades que realiza divulgando a doutrina espírita. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Ricardo Gomes da Costa o querido Sardinha Suas saudações aos nossos ouvintes, professor. A família Paz e Bem Meus melhores respeitos Mais um encontro Mais um momento de reflexão e pensamento e colocar em ordem nossos conceitos fundamentais sobre a doutrina espírita e sobre a nossa vida, inclusive. E a gente tem um trabalho aqui que sabem bastante que é da divulgação de pessoas que trabalham na doutrina espírita. A ideia é essa divulgar coisas boas que acontecem na doutrina espírita. Existe uma queixa muito antiga até usando o evangelho da história da sementeira da sementeira que os trabalhadores são poucos que os trabalhadores são poucos o trabalho excessivo que existe são poucos mas são de excelente qualidade fazem muito barulho e atualmente esse pequeno grupo já está se dividindo em pessoas que fazem teatro outros fazem música outros trabalham em setores outros da ciência social enfim para cada um que quiser da doutrina espírita tem um lugar para semear. E o Ricardo ele semeia por meio da música. Já conversamos muito sobre música eu já dei algumas opiniões alguns palpites de leigo sobre a questão da música mas eu creio que a música ela é o átomo a essência da alma parece que Pitágoras tinha muitas razões quando foram na música infinita na música do universo diz ele que o universo tem um som tem uma música especial só os iniciados podem ouvir quem sabe seja verdade mesmo Pitágoras não era de falar em vão então hoje vocês vão ter um encontro com o Ricardo vão conhecer o que ele faz o trabalho dele as músicas que ele compõe que canta enfim vocês vão ter quem não o conhece vai conhecer e quem já o conhece vai ter o prazer de reviver com ele momentos especiais de palestras de shows que ele tenha feito muito obrigado a vocês espero que tenha bastante atenção ao nosso programa de hoje e qualquer pergunta enviem para o nosso e-mail vocês já sabem qual é muito obrigado a vocês daqui a pouco a gente volta a conversar suas saudações Ricardo boa tarde boa tarde Fátima boa tarde Sueli alegria em vê-las boa tarde professor Zé Carlos boa tarde a todos os queridos ouvintes aqui da Rádio Rio de Janeiro uma alegria imensa estar aqui de novo muito honrado nós é que agradecemos porque é sempre muito bom falar da nossa doutrina ainda por cima cantado olha que maravilha falando de música falando de arte e nós vamos começar a falar da base mesmo da doutrina espírita que vai ser falar sobre Kardec falar sobre Kardec é falar sobre espiritismo com certeza e você está agora se organizando para um evento que vai ser feito vai ser realizado um seminário que vai falar sobre Kardec e eu gostaria que você desse algumas informações falasse um pouco sobre isso e também falar alguma coisa sobre Kardec eu estou até recuperando aqui que eu esqueci o Neriço pronto está aqui comigo bom esse é um trabalho que eu já venho realizando desde 2013 na verdade começou com uma palestra só que ela foi ganhando ganhando corpo e acabou ficando com um tempo muito grande até para se falar em uma reunião pública então quando o pessoal me pede para falar sobre isso eu falo peço que seja uma situação especial que eu possa ter tempo para trazer a ideia é o seminário que eu chamo o Espírito do Espiritismo o legado de Kardec lembra? o que a gente chama de Espírito do Espiritismo na verdade? qual é de fato a essência original espírita? será que nós espíritas aqui no Brasil a gente respeita essa essência? será que no meio do caminho algumas coisas não foram complicadas foram direcionadas de outra forma e eu acredito que esse é o legado que Kardec nos deixou então a proposta ali embora é uma palestra um tanto quanto contundente muitas vezes incomoda tem gente que se incomoda tem lugares que eu fiz nunca mais me chamaram paciência mas a gente cumpre o nosso dever da nossa consciência outros como lá em Campo Grande que eu estive ano passado aqui também falando sobre isso me convidaram de novo para voltar lá então deve ser um sinal de que as pessoas gostaram e refletiram sobre o que a gente conversou naquela tarde para quem se interessar a palestra que eu fiz lá o ano passado está no Youtube você pode procurar lá Ricardo Sardim o legado de Kardec o espírito do espiritismo que ela vai aparecer logo de cara mas qual é a ideia dela ali? é a gente mostrar primeiro o tamanho desse espírito lá de Kardec qual o tamanho? não, tinha 1,80m não é essa a ideia a envergadura de conhecimento a envergadura moral e o que caracterizava a sua forma de agir do seu pensamento e o que ele trouxe para nós de fato então e eu tenho percebido e o que tem me deixado bastante assustado embora não tão surpreso que durante esse seminário normalmente eu faço algumas perguntas para o público sabe e a gente percebe que existe assim um analfabetismo funcional com relação a Allan Kardec no movimento espírita assustador eu faço algumas perguntas que são assim muito básicas eu já fiz assim aquelas perguntas que a retórica que a gente vai fazendo durante a apresentação isso aqui estaria onde? por exemplo controle universal do ensino dos espíritos é um desconhecido entre os espíritos eu perguntei isso num centro grande quando eu comecei a descrever a metodologia do Kardec de não se basear em uma única opinião de um espírito dirigentes presidente do centro não sabia depois eu fiz uma pergunta mais difícil onde é que isso está escrito ninguém sabia que está na introdução do evangelho segundo o espiritismo então a gente percebe assim o que nós estamos fazendo com relação a divulgação da obra de Kardec será que ela está sendo de fato divulgada será que esse espírito com que Kardec trata as questões da alma o zelo o cuidado com relação as comunicações que vem dos espíritos ao que deve ser passado para frente o que deve ser guardado para a segunda uma segunda oportunidade aguardando por exemplo a comprovação da ciência tudo isso a gente percebe que as pessoas hoje então com a disseminação de informação rápida qualquer psicografia e às vezes até entre aspas psicografia a pessoa recebe está lá com o nome do espírito famoso no dia seguinte já tem 10 mil pessoas espalhando aquilo compartilham rápido rápido pois é e aí em determinado momento nessa apresentação eu brico aquilo que é na verdade acho que é um fato que todos nós espíritas somos em alguma medida exilados das capelas ou seja temos um passado na igreja católica seja nessa encarnação ou seja em muitas encarnações para trás e aí em determinado momento eu faço um quadrinho comparativo entre o catolicismo e o espiritismo mantendo o respeito com relação ao catolicismo mostrando algumas diferenças importantes por exemplo na visão tradicional das religiões você tem a questão da fé a pessoa é salva pela fé o catolicismo ele é baseado principalmente em Paulo que tinha lá como lema a gente é salvo pela fé em Jesus Cristo olha a proposta espírita não é essa o lema do espírito é o que? é fora da caridade não há salvação independente de qualquer coisa por exemplo como as religiões tradicionais tratam o tema Jesus e como o espiritismo se propõe a tratar né Jesus é Deus é um ser criado à parte não né a visão espírita segundo Allan Kardec não é um espírito como nós que teve uma caminhada como nossa só que alguns bilhões de anos na nossa frente então são em determinado momento eu mostro uma comunicação do espírito de verdade que está em obras postas onde ele diz para o Kardec suas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas isso me fez pensar que instruções seriam essas o que nós deturpamos e aí o que eu estava mostrando ali por sermos os exilados das capelas quando a gente passa de um lado para o outro do quadrinho em algum momento a gente resolveu ser espírita do outro lado anterior a gente tinha uma coisa muito forte que era o tal do medo do inferno você tinha isso a moral ela é impulsionada pelos motivadores o medo ou te oferece alguma coisa o céu o paraíso o bem e o mal exatamente enquanto a proposta da doutrina espírita não é essa uma proposta de autonomia moral é fazer o bem pelo bem não é fazer o bem porque você tem medo de ir para um determinado lugar ou porque tem uma oferta de você ir para o lugar Ricardo sim eu vou descansar um pouco porque muitas vezes a gente fala fala ninguém interrompe ninguém diz nada doido para alguém falar alguma coisa você vai parar um pouquinho mas eu vou descansar você um pouquinho com uma questão interessante uma das minhas funções aqui sentado aqui é ouvir as pessoas falando e me preocupar com o que elas estão falando porque muitas vezes são palavras de não conhecimento de quem está ouvindo são palavras especiais técnicas muitas vezes e eu quando sei eu tento explicar a palavrinha usada que função é essa e você usou uma palavra interessante a palavra retórica você falou em retórica você falou em retórica falou em retórica ele grava ele vira eu volto lá e surge uma pergunta o que é retórica retórica é uma palavra grega retórica e quer dizer o que a arte de convencer por meio de palavras por isso todo orador antigo orador clássico de Cícero aos maiores oradores gregos eles tinham uma retórica uma habilidade de conduzir o discurso de modo a convencer quem está ouvindo então existe uma retórica política uma retórica religiosa uma retórica da moda filosófica filosófica você defende do ponto de vista você quer convencer o outro de alguma coisa ele está usando a retórica era só isso e o muito mais importante que você está falando do que eu possa falar eu estou aqui só para pegar uma palavrinha assim e explicar mas ótimo sem problema então obrigado na verdade inclusive Kardec fala sobre isso no livro dos médios quando ele fala do método da importância de você não convencer mas saber abre aspas muitas aspas vender a doutrina espírita me desculpe porque surgiu com compreensão surgiu outra palavra aparentemente banal mas que não é banal método essa palavra é grega é de metodós metodós é ir pelo caminho então metod é o caminho que eu escolho para resolver uma questão quando o Descartes por exemplo usava o método racionalista na filosofia e método importante de Kardec é o caminho que ele usa para raciocinar para pensar é o meta odós essa odó que dá o odômetro no carro que é o marcador do caminho da caminhada é só isso obrigado mas aí voltando ao que eu estava falando do tal quadrinho quando a gente a gente está tão impregnado desse medo essa cultura do medo que quando a gente dá um passo para um lado para o outro eu brinco até na hora dá um medinho e se eu tiver errado eu vou para o inferno e o que a gente acaba fazendo inconscientemente a gente pega um monte de coisa que está desse lado e leva para o outro aí a gente acaba transformando um espiritismo uma coisa híbrida que alguns chamam de espiritolicismo ou um catolicismo reencarnacionista um catolicismo com vidro elétrico e ar-condicionado mas o que tem isso de mais importante é a moral não tem dúvida que importante é a moral mas aí eu lembro o seguinte no livro dos médios se eu não me engano no livro dos médios ou na revista espírita Allan Kardec ele fala sobre a quem especificamente o espiritismo se aplica melhor o que seria os grandes abre aspas melhores clientes ou destinatários do espiritismo e o primeiro item que ele coloca são os ateus ou materialistas por falta de algo que os convença ou por falta de opção esse são olha esse o espiritismo sempre ataca o materialismo ele não está preocupado em tirar o católico da igreja não está preocupado em tirar o protestante do seu templo ninguém mas o materialismo e aí quando você oferece para ele uma doutrina que se sustenta na lógica que se sustenta do ponto de vista científico você tem mais capacidade de convencê-lo mas se você traz todo o misticismo que vem já da nossa origem de religiões tradicionais o camarada olha isso é mais uma religião e Kardec sempre disse deixou muito claro no que é o espiritismo porque o espiritismo não vem ser mais uma religião ou mais uma seita é uma filosofia é uma ciência com consequências morais então esses cuidados que a gente acaba não tendo e aí determinadas coisas você observa o que acontece hoje por exemplo o que eu observo no lugar do fora da caridade não há salvação eu vejo um comportamento de muitas pessoas é assim fora de ir ao centro não há salvação as pessoas acham o seguinte eu vou ao centro toda terça de noite tomo meu passe bebo a minha aguinha e estou salvo estou resolvido eu já vi gente dizendo isso não é não assim como muitas pessoas vão à igreja sai de casa coloca seu livrinho debaixo do braço e aí as vezes o cara do centro fica feliz olha o centro está lotado tem 500 pessoas tem mil pessoas mas o que está sendo oferecido a essas pessoas ou as pessoas vão lá quando estão com seus problemas tomam passe fazem atendimento fraterno o problema resolveu elas vão embora e nada se modifica na sua vida eu vi um vídeo de um palestrante muito famoso eu não vou dizer o nome aqui para não causar polêmica mas extremamente famoso quando ele respondendo perguntas na qual ele fala as pessoas falam sobre os dias difíceis não sei o que e ele fala que é importante as pessoas exercerem a sua espiritualidade a sua religiosidade que os espíritas que os católicos vão à igreja que os espíritas bebam sua água fluidificada façam seu evangelho no lar eu falei eu voltei três vezes para ter certeza que eu estava ouvindo isso falei gente não tem nada nada mais anticardesiano do que você dizer um negócio desse ah tomar passe é ruim claro que não a água que você toma ali ela vai te ajudar mas não é essa a proposta da doutrina espírita está bem claro no livro dos médicos como é que você afasta os maus espíritos se aproximando dos bons como é que você se aproxima dos bons através dos seus pensamentos das suas atitudes então meu amigo olha só você quer se proteger essa vibração pesada modifica os seus pensamentos mas não é bebendo água ou tomando passe aí a gente acaba indo para o mesmo mesmo caminho entendeu são essas assim essas ideias que eu procuro reforçar e observar o quanto Kardec está esquecido sabe quando você fala em revista espírita as pessoas olham assim não tem menor ideia do que que é é um material riquíssimo importantíssimo para o nosso estudo quando você sei lá quando você fala das outras obras viagem espírita é um outro livro maravilhoso que é ignorado pelas pessoas e quando no final eu mostro eu fiz uma pesquisa de campo eu fui numa livraria grande na Barra tirei uma foto das estantes onde estavam escrito lá espiritismo eu até brinco lá na palestra tem aquele desenho onde está o Wally eu brinco onde está Kardec você vai lá você vai achar meia prateleira mesmo assim só tem evangelho segundo o espiritismo em algum livro dos espíritos e aí eu pergunto para o pessoal a culpa é do dono da livraria não o cara quer vender livro o cara não está preocupado de divulgar o trino espírita agora ele só vai vender Kardec se as pessoas procurarem Kardec o Ricardo nas grandes livrarias da Espanha por exemplo está a espiritismo que está procurando o ocultismo é sim está tudo no ocultismo é ocultismo uma exploração final juro que é final essa questão colocada aqui com ênfase muito bem colocada inclusive da obra e da fé no começo da igreja Paulo chegou assim muito entusiasmado um bom fariseu que era ele justificou pela procura o justo a salvação está na justiça está na fé o justo será salvo creia no Senhor teu Deus será salvo tu e toda tua casa mas Tiago tinha outra postura a fé sem obras é morta você pode ter muita fé mas o que você faz com a sua fé como é que você vê o próximo nesse processo da sua fidelidade ao Cristo e essa ideia permaneceu sendo que Paulo foi absorvido totalmente pelo evangelismo o Lutero era amante de Paulo e gostava de Paulo até o Hermínio diz que era uma encarnação existe essa tese existe as pegadas do Cristo nunca saberemos mas existe são dois volumes do Hermínio sobre essa questão mas eu quero lembrar isso o Espiritismo retoma Tiago com respeito à obra e muito mais pós-cardecista Kardec está muito preocupado com uma postura mais acadêmica mais de compreensividade mais de mostrar uma filosofia diferente a gente vinha de um materialinho pesado daquela época muito pesado e Kardec combate isso não porque ele tem aborrecimento com aquilo mas que ele precisa mostrar às pessoas que existe algo além da matéria porque a preocupação se é o inferno por exemplo é um trabalho nesse sentido então nós espíritas devemos e devemos não temos obrigação de estudar parece que que o espírito em verdade tem aquela frase famosa espíritas amais depois não deixa de ser um mandamento pessoas acham que isso então deixa o instruído essa segunda parte me mais tem mas vamos continuar muito agradável a conversa eu só não sei a questão do tempo aqui Fátima ainda dá para falar mais alguma coisa inclusive até onde será quando será isso é importante porque você deu assistir ao vivo inclusive quem for ao vivo até brinca com o pessoal sempre combina com o pessoal o seguinte olha a gente vai fazer a exposição normalmente até o intervalo e no final a gente tem lá dúvidas perguntas comentários até brinco ofensas pessoais tomate quem quiser me xingar no final ela vai ser lá em Campo Grande na Associação Beneficente Espírita Nazareno no dia 27 é um domingo às 16 horas está em Campo à Rua solo um botelho 460 Campo Grande e você consegue assim conversar durante quantas horas olha essa palestra costuma dar mais de duas horas das duas horas um pouco por isso que a gente faz um intervalo para descansar um pouco o pessoal na verdade ela tem duas partes muito distintas muito bem definidas mas é bom é bem interessante a gente falar de Kardec porque hoje em dia a gente observa muitos palestrantes falando de muitas outras coisas e esquecendo do ator principal daquele que trouxe para nós a doutrina espírita e aí vai se caminhando vai se falando cada um dizendo aquilo que pensa e as pessoas como você falou muitos nem conhecem não sabem nada sobre isso e aí vão acreditando que aquilo é a doutrina espírita e é muito importante que a gente relembre que a gente saiba quem foi organizador dessa doutrina quem trouxe para nós e o que ela quer que a gente que ela quer que a gente aprenda com essa facilidade porque na verdade é uma ciência que mostra para nós uma nova maneira de olhar a vida uma nova forma de olhar aquilo tudo que estava lá antigamente mas com outro olhar com outra forma muito interessante o que eu procuro mostrar é que a doutrina espírita traz para nós uma mudança radical na forma do exercício da espiritualidade não é uma coisa simples realmente de você ir do zero para o cem a gente está eu não sei se esse caminho que a gente vem fazendo é um caminho natural e talvez fosse até necessário que eu brinco que é uma domesticação da doutrina espírita a gente no Brasil deu uma domesticada nela mas talvez esteja na hora de deixar ela começar a florescer da forma como ela foi oferecida e isso que a gente procura tentar trazer para as pessoas por exemplo eu lá no nosso grupo que eu vou falar sobre ele daqui a pouco em algumas coisas eu sou muito repetitivo eu sempre conduzo os estudos lá com o pessoal e eu falo sobre eu digo o seguinte olha para a gente desencarnar bem a pessoa até pode me corrigir ou se quiser nós temos três fatores importantes que nós temos que trabalhar o primeiro mais importante é a questão moral isso aí está sobre qualquer outro o segundo é o desapego e o terceiro é o conhecimento sobre o que nos espera nós estudamos o seu inferno lá daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e a gente vai percebendo nos espíritos quanto esses três aspectos são importantíssimos e realmente ficamos agora com a primeira parte com uma pitadinha de vontade de chegar na segunda e vamos sim porque agora vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já programa uma bandeira para o futuro programa uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas envie suas sugestões pelo e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Ricardo Gomes da Costa nosso querido Sardinha que continua nos falando sobre suas atividades realizadas para divulgar a doutrina espírita então o Sardinha falou sobre esse seminário que ele vai ser realizado lá em Campo Grande começou a falar do trabalho que é feito com o estudo lá na Casa do Caminho que também ele participa e eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso agora sobre a Casa do Caminho que se localiza na Barra não é isso? Na Barra isso Muito bem O que acontece lá? A Casa do Caminho na verdade é um grupo de estudo não chega a ser um centro porque a gente nem tem uma sede própria a gente aluga o auditório do Centro Médico Richer ali na Barra da Tijuca em frente ao New York Avenida das Amérias 4801 ali na Barra o nosso grupo é pequeno a gente na verdade porque a gente não estimula muito o clientelismo espírita a gente fala gente é para todo mundo estudar para todo mundo exercitar então tem muita gente quem está atrás disso não vem para cá porque sua vida vai melhorar vem para cá mas a gente tem a gente faz os nossos estudos a gente há alguns anos a gente cortou aquele esquema de palestra tradicional porque a gente sentiu que aquele grupo ali tinha uma ânsia muito grande de participar de discutir às vezes fica ali sentado vendo uma pessoa falar e tendo que aceitar tudo o que ela fala então às vezes eu por vezes era obrigado depois de uma palestra entrar em contato com os dirigentes olha a pessoa falou isso ontem mas olha o que Kardec diz no livro dos médiuns olha o que ele diz no que é o espiritismo no início eu falava muito assim com muito jeito para não ser desagradável mas eu falava olha cheguei às próprias conclusões então então a gente resolveu abolir e faz o estudo junto então nós estudamos o livro dos espíritos na terça-feira uma outra é terça-feira sempre às 19 horas o evangelho segundo o espiritismo e daquele método que eu brinquei ali que o Fabiano falava o método do Bralho a gente não fica fazendo resumindo o Kardec não a gente vai analisando a obra inteira e parando no ponto e conversando explorando cada detalhe a gente não tem pressa então se por exemplo se a gente tiver que ficar em uma pergunta do livro dos espíritos o estudo inteiro a gente fica como a gente não tem um calendário de palestrantes a gente tem muita flexibilidade por exemplo voltando no outro a gente estuda o céu e o inferno aí se eu estou estudando um caso agora no céu e o inferno a gente está na fase dos espíritos felizes se a gente não esgotou aquele espírito olha semana que vem a gente continua vamos continuar no céu e inferno para a gente não perder por exemplo no livro dos espíritos recentemente a gente estava estudando o início da parte das leis morais o bem e o mal que é importantíssimo a gente sentiu necessidade de continuar na semana seguinte então isso dá para a gente uma flexibilidade grande e agora a gente tem já de uns dois meses para cá transmitindo nossos estudos ao vivo pelo facebook ainda não tive tecnologicamente eu sei que tem como fazer um outro esquema que bota no youtube também e tal e tem tido mais gente participando assistindo e como fica lá os estudos ficam lá a gente depois sobe para o youtube ficam lá no meu canal numa playlist lá de estudos da casa do caminho e as pessoas podem ali assistindo em qualquer lugar podem participar então a gente convida todos 19 horas da terça-feira você fica ligado lá normalmente eu compartilho da minha página pessoal mas eu compartilho na página da casa do caminho que tem lá todos esses estudos em alguns outros grupos também e aí as pessoas não só presentes como em qualquer lugar do mundo podem assistir participar e é interessante que eu observo que tem gente lá de Pernambuco que toda terça está marcando presença lá gente às vezes fora do Brasil e a gente tem que usar a tecnologia a favor da divulgação da doutrina mas pode compartilhar como é que é isso? pode eu compartilho em um monte de lugar vários grupos desses que eu participo eu digo assim é uma videoconferência todo mundo pode participar do estudo? pode na verdade sim a prioridade é para o pessoal presente mas eu fico de olho de vez em quando como é que é um olho no padre e outro na missa se alguém colocar algum comentário eu posso chegar lá aposta tantinho fulano está perguntando não sei o que ou comentou mas a prioridade teve uma vez que eu estava viajando estava fora do Brasil aí eu fiz o estudo lá do hotel mesmo sozinho aí eu fiz especial lá para para lá eles fizeram o estudo deles lá sem transmitir lá mas é bastante interessante você vê é diferente você e Kardec sempre falou disso da importância a melhor forma de divulgar a doutrina espírita é nos grupos pequenos nos lares nas pequenas ali as pessoas vão ter condição de perguntar de tirar dúvida você também que está ali provocando estudo você está olhando ali para um para outro você está com um cara que não entendeu não está e aí a pessoa vai às vezes até sai um pouco do tema mas é a necessidade que ela tem às vezes de levantar alguma questão então essa proposta nada contra os grandes centros imensos com 300 400 pessoas mas do ponto de vista de aprender a doutrina é muito pouco eficiente eu vim de um centro extremamente grande ao qual eu sou muito grato eu acho que essas casas grandes também tem a sua função mas para você estudar a doutrina espírita não tem como tem que ser nos grupos menores ali você percebe que é outro aproveito e a gente faz também o seguinte por exemplo no livro dos espíritos a gente estudou ali o bem e o mal a gente sabe que na Gênesis tem um artigo maravilhoso do Kardec sobre a origem do bem e do mal então a gente tem o nosso grupo do WhatsApp olha no dia seguinte pessoal vamos aprofundar o que a gente estudou aqui coloca o link ali da internet vamos estudar isso aqui durante a semana ou da revista espírita sempre tem alguma coisa que complementa um caso uma situação então na verdade você mantém o grupo estudando o tempo inteiro eu tenho colocado agora inclusive isso nos comentários do próprio estudo quando tem alguma complementação o pessoal que se interessar pode procurar ali é uma forma de você disseminar doutrina inclusive para não espíritas tem que pesquisar não é ficar preso só aquilo ali porque aí você não chega a lugar nenhum pois é eu gosto de ficar mostrando para as pessoas como é legal estudar Kardec criando uma imagem meio sisuda que o Kardec é difícil se você olhar na vez o que complica um pouco é o tradutor o tradutor às vezes bota os termos complicados as palavras esquisitas mas o Kardec era um pedagogo como é que o pedagogo vai escrever para as pessoas não entenderem então ele escrevia sempre no francês aí o camarada que traduziu teve algumas traduções que eu acho melhores e aí você eu até mostro olha poxa mas o Kardec é difícil mas o Kardec fez uma obra chamada principiante espírita uma obra chamada espiritismo em sua expressão mais simples eu desafio qualquer um procurar num centro espírita você vai encontrar esses livros você não vai mas ele teve essa preocupação e lá a gente procura então se você quiser participar conosco ao vivo terças-feiras lá no auditório terceiro andar do Richer pode me procurar pela internet se quiser tirar alguma dúvida será um prazer estar com vocês lá depois a gente tem lá o passe também tem água e tudo isso e o passe tem música ao vivo que maravilha falando em música então vamos aproveitar já que o Sardinha está aqui vamos escutar uma música uma mensagem em doutrinária vamos lá em homenagem ao nosso querido Kardec a nossa doutrina tão amada és luz em tempos de escuridão és paz quando a revolta bate ao coração porque és o mestre a nos consolar porque és o mestre são doces as palavras que vem de ti preenchem o vazio que há em mim e fazem crer que existe uma maneira mais simples que se viver amando a todos como Cristo me ensinou usando a razão ó doutrina de amor és a luz de um novo ser és luz com certeza a voz está um pouco prejudicada pela gripe mas o que vale a mensagem foi bonita ficou jóia realmente é isso mesmo a gente tem que aproveitar porque olha é engraçado tem muita gente que gosta não que não deva a gente entra muito nos livros que Chico escreveu outras pessoas já escreveram livros interessantes falando da doutrina mas realmente sem a base a gente não consegue entender nada até para discernir o que é correto exatamente porque aquele negócio eu acho também aquela coisa que ficar como um vaquinho de presépio amém amém para tudo não dá na doutrina justamente tem que ser racional tem que entender tem que observar se você não consegue entender o que Kardec passou como é que você vai entender o resto é interessante porque ainda voltando a falar do Kardec no livro dos médiuns ele explora muito essa questão de análise das comunicações porque na comunicação não é só uma psicografia é um livro também uma publicação e ele bota os critérios muito claros ali da lógica do bom senso e qual é o critério utilizado hoje pelos espíritas o médium é famoso o espírito é famoso então o que ele escreveu eu estou aceitando ah não não é famoso opa peraí não então tem que ter critério a gente não pode fechar o olho se o médico for famoso mas se ele escrever uma coisa que vá contra a doutrina é nossa obrigação dizer olha ele está dizendo uma coisa Kardec disse ah ele está dizendo b ah então você é obsediado eu já cansei o meu nome deve estar em tudo que é livro de desobsessão por aí porque a gente fala as coisas olha isso aí olha o que o Kardec disse sobre e olha o que o espírito está dizendo é complicado mas esse exercício os espíritos recomendam São Luís deixa muito claro é dever de todo o espírito estar sempre atento o São Luís já pegou uma peça no Kardec está na revista espírita já viu lembra do caso do falso São Luís ele deixou um espírito lá mistificador fingindo que era ele e ele ali do lado olhando deixando e aí lá pra estando o Kardec rapidamente descobriu o que era ele estava com visita ele ficou até meio na bronca com São Luís poxa onde é que você estava eu estava aqui do lado ele só faltou dizer que estava ali rindo porque você não pode baixar a guarda nunca e a nossa guarda é muito baixa grande maioria no livro dos médicos Kardec também fala sobre os espíritas exaltados são aqueles que tudo creem tudo aceitam de olho fechado e divulgam matam no peito e passam para frente de qualquer coisa mostra como eles são perniciosos a correta divulgação da doutrina e a gente então está vendo que a a maravilha da divulgação da divulgação da doutrina que o Sardinha está se propondo fazer falamos aqui do seminário falamos da casa do caminho que não deixa de ser estudos e mais estudos e agora vamos falar da doutrina através da música através da arte espírita então fala um pouquinho do Espelho da Alma tá bom essa canção que eu cantei agora se chama Doutrina de Amor do Fábio Alves que é um dos cabeças do Espelho da Alma um dos dois compositores o Haroldo esteve aqui recentemente essa música normalmente eu toco ao piano acompanhando eu acho belíssima o Espelho está fazendo 30 anos agora esse ano uma criança é 30 anos que assim de um trabalho muito sério um trabalho que atinge muito bem a juventude que ele traz as canções do Espelho da Alma uma das coisas que mais me encantou que eles trazem a mensagem elas falam a alma humana de uma forma poética sutil sem entrar no pieguismo religioso sabe então eles são muito profundos uma vez a gente fez lá entre nós não fez alguma divulgação de cada um escolher uma frase de uma música a gente teve uma dificuldade sabe de tantas tantas abordagens muito felizes que são feitas nas músicas e o ritmo a forma como a gente leva isso de uma forma alegre de uma forma pra cima a gente percebe quando a gente vai tocar nos lugares como as pessoas ficam felizes e se sentem bem com aquilo como essas canções impactaram eu me sinto muito honrado em participar eu fui convidado em 2015 na verdade pra fazer uma ponta no show pra tocar três músicos eu acho que eu sou muito entrão eu falei se quiser eu toco até todas eu acho que o Fábio até quando me convidou ele convidou meio sem jeito será que ele vai aceitar e acabei ficando nunca teve piano no Espelho da Alma passou a ter de 2015 pra cá era só uma banda e agora a gente fez um projeto nesse ano teve dois acontecimentos nós fizemos o lançamento de um trabalho ao vivo que a gente fez em 2016 saiu pelo Clube de Arte ao qual nós somos muito gratos e foi divulgado pelo Brasil todo e nós fizemos um acústico especial de 30 anos que foi lançado ontem à noite fizemos a sua estreia ontem à noite no Youtube mas nós fizemos um especial de quase 50 minutos as músicas foram rearranjadas de um formato acústico a gente tem a participação da Camerata Espírita é um trabalho lindíssimo as músicas foram repaginadas nesse sentido participação então com violoncelo violino e tal muito bacana entrevistas com integrantes antigos contando as histórias contando tudo que eles já já passaram e está disponível no Youtube mudou o grupo quer dizer que o grupo é durante o tempo vai mudando 30 anos tiveram uma formação original o Fábio e o Haroldo que são os compositores de quase todas as músicas eles estão lá desde o início desde 30 anos é que eu brinco que é o Lenny McCartney esses dois e aí com o tempo tivemos algumas formações hoje nós temos o Fábio Alves o Haroldo Mendonça temos o Leonardo Pinheiro baterista o Tiago Gomes no baixo o Saulo Teles que era do Elas do Sol que agora está foi contratado está tocando com a gente já há tempo e eu no teclado e os nossos ensaios são sempre muito leves muito gostosos de você fazer o Fábio e o Haroldo deixam a gente sempre muito à vontade com as coisas a gente não fica tenso com medo de errar com medo de sabe e foi um trabalho que emocionou bastante a gente a gente fez com muito cuidado com a produção profissional vai estar disponível lá no Youtube você procura lá um lindo amanhecer 30 anos espelho da alma você vai você vai conseguir assistir e assim tem CD também para vender como é que é isso a gente o espelho tem dois CDs que foram feitos produzidos há muito tempo que é o espelho da alma e o Mondeu já tem bastante tempo e agora nós fizemos esse ao vivo o ao vivo que foi distribuído pelo Clube de Arte eu acho que alguém até trouxe alguns aqui para a rádio não sei onde deixaram aqui com o Marcelo não sei eu ainda não peguei não tive acesso ao CD eu fiz a mixagem fiz tudo lá fiz toda essa questão mais técnica mas ainda não peguei está lá com o Fábio e vai haver alguma apresentação para o lançamento? pois é durante esse processo do acústico a gente ficou meio recluso a gente só fez uma apresentação que foi nos 15 anos do grupo que atua que foi na Campo Grande no início do ano que a gente se apresentou lá foi a nossa melhor apresentação até hoje ficou muito também tem lá no YouTube nós ficamos muito felizes foi muito bacana agora a gente vai começar a sair por aí de novo a divulgar a gente já tem marcado uma apresentação em outubro do ano que vem em Campos lá na Mostra de Música no Teatro do Rio nesse ano a gente devia ter alguma apresentação esse ano a gente ficou focado a gente ficou focado na produção desse acústico agora a gente está aberto a convites ah pois bem também aceitam assim humildemente assim algum centro espírita tipo assim Jeffa né ah que bom tá bom vamos convidar vai ser bom e paralelo ao espelho né eu também tenho meu trabalho pessoal piano né eu também estou com um CD novo para sair em breve chamado Telhas da Alma também são canções do movimento espírita naquele mesmo padrão né que eu brinco que é o piano para rezar e para dormir e eu eu tinha até parado eu falei acho que tá bom né já fiz seis CDs sete não sei acho que já tem música que não acaba mais as pessoas ficam perguntando e aí um CD novo não poxa eu só consigo minha filha só dorme ouvindo eu tive relatos tão bacanas das pessoas sabe teve um que a esposa estava com câncer e ela só conseguia dormir ouvindo o CD eu falei gente que bom a gente não tem noção as vezes a gente acha um trabalho tão despretensioso que a gente acha que é e tá disponível nas mídias sociais sociais perdão nas mídias digitais né no Spotify no Deezer é de uma responsabilidade muito grande esse trabalho né porque as pessoas realmente elas se dedicam elas ouvem gostam e ficam ouvindo e como essa moça que falou né gosta tanto que dorme ouvindo e se sente bem com a música a gente não tem noção de onde é que vai parar eu tive até uma experiência recente não sei como é que tá o tempo tá acabando tem mais uma música só tem um minuto pra você falar tá bom um minuto é rápido recentemente o meu querido Alan Filho é pra poder tocar outra música é o Alan pediu pra eu compor uma música pra ele botar uma letra eu fiquei tão honrado com isso eu sou o pessoal não sei como compositor mas eu tenho duas ou três músicas assim nem sei se são boas e eu fiquei em sábado tocando piano em casa aleatoriamente veio uma voz assim sabe cara para de brincar e vai compor eu falei cara não sei compor direito já falei não tá bom já ouvi e saiu uma música super bonita eu gostei muito gravei logo e enquanto eu gravava aquela música eu recebi uma um whatsapp de uma amiga minha me agradecendo porque ela tava com o pai dela já quase desencarnando ali e ela botou o CD pra ouvir lá não sei qual deles e que aquilo ajudou a benção no ambiente durante aquele processo você tinha uma pessoa ali agradecendo por uma coisa que você não tem a menor ideia onde é que vai parar então a responsabilidade é muito bom saber que a gente pode então sendo assim vamos escutar mais uma música mais uma canção para poder te agradecer isso uma das que eu mais gosto chamada Deus Você e Eu é noite o sol nasce horizontes caminhos da vida de como poder ser algo mais além do mais do que eu crescer descobri descobri que além de mim existe você eu e você Deus você é noite o sol nascendo em mim horizontes caminhos e tanto a descobrir da vida de como poder ser algo mais além do mais que eu vou me encarnecer descobri que além de mim existe você eu e você Deus você e eu realmente eu tenho que agradecer lindíssima adorei adorei mesmo e agora ficamos tristes porque acabou professor suas despedidas rapidamente obrigado pela atenção de vocês eu gostei também espero que tenham gostado até semana que vem sardinha mais uma vez agradecendo o carinhoso convite Fátima que agradeço professor muito feliz de estar aqui novamente sempre à disposição com certeza este programa este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma-bandeira-para-o-futuro arroba rádio-rido-janeiro .am.br e assistir também pelo site www.radiorio-rido-janeiro .am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade e acrescenta Emmanuel nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes o único processo portanto de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações conclui Emmanuel nas origens de nossas determinações porém reside ideia a mente em razão disso é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos pensamento é fermentação espiritual em primeiro lugar estabelece atitudes em segundo gera hábito e depois governa expressões e palavras por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo regenerado pois o pensamento de um homem o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino o o o o o o o